Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você e a sua honra E me ouvir Nas notas de uma extração Não fica, não Se a voz nadar Pega a emoção de te amar Me faz chorar Ouça as batidas no meu coração No compasso da canção Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você e a sua honra E me ouvir Nas notas de uma extração Não liga, não Se a minha voz nadar No compasso da canção Ouça não diga O amor nadar Se a minha voz nadar Quando uma pode não anunciar E a canção vai terminar Se você olhar Com olhos de amor Outra vez eu vou Outra vez eu vou E me ouvir Só pra você e a sua honra Pra você e a sua honra E me ouvir Se a minha voz nadar Ouça as batidas Do teu coração No compasso da canção Ouça a melodia Do ar Vou tocar Se a minha voz nadar Quando uma pode não anunciar Quando uma pode não anunciar Que a canção vai terminar Se você olhar Com olhos de amor Outra vez eu vou Ouça as batidas Do teu coração No compasso da canção Ouça a melodia Se a minha voz nadar Se a minha voz nadar Se a minha voz nadar Quando uma pode não anunciar E a canção vai terminar Se você olhar Com olhos de amor Outra vez eu vou Ouça as batidas Do meu coração Do meu coração Ouça as batidas Ouça as batidas Do seu coração Do meu coração Ouça as batidas Ouça as batidas Do ar João Ouça as batidas E a voz fechada Como a voz não aconselha Que a canção determina Se você olhar com olhos de amor Outra vez eu vou Só vou A voz fechada